Fala seu GR, bom dia. Olha só como é que já tá aqui a transmissão, ó. Tá completamente desmontada. Já achei o problema, o tambor. Aliás, o pacote que veio dar problema foi esse pacote, observa aí, ó. Completamente queimado. Por que que esse pacote veio dar problema? Nesses pistões, existe um Zoring, né? Um exemplo. Olha só. Existe um Zoring, ó. Essas borrachas. Com o tempo, essas borrachas ressecam, né? E aí perde a pressão. Quando o óleo vem pra fazer a aplicação, vaza o óleo e aí provoca esse tipo de sintoma aqui, ó. Queima dos pacotes. Beleza? Então vou terminar de desmontar soltando os pistões, os Zoringes. E é isso. Sua transmissão já tá desmontada. E bora pra cima. Topicard não para, não para nunca. Tchau.